Ninguém é de ferro. Depois de uma semana de trabalho intenso, físico e técnico, o seteirinho do Periquito aqui no Uberlândia Esporte teve uma sexta-feira tranquila pela manhã. Tranquila e gostosa. O torcedor pode respirar aliviado porque o jogador que ele tanto queria e que tanto mistério fez, tá aqui. Bruno Henrique, tá de novo em Uberlândia, tá de novo no Uberlândia e agora veio pra ficar. Demorou, mas o torcedor pode ficar aliviado? É sim, o torcedor pode ficar aliviado aí que minha vinda tá certa aí pro Uberlândia. Procurei, vim aí pro time e tô aí pra ajudar o time do Uberlândia. E aí, vamos a sedes aí nesse recesso. Quase que o torcedor do Uberlândia ficou sem a Bruna Henrique. É, foi sim. Fui procurado por outras equipes e meu empresário procurou aí manter o que eu já tinha feito no Uberlândia e me trouxe pra cá de volta aí pra taça Módulo 2. Módulo 2 e agora o objetivo é ascensão. O Bruno sabe o que isso quer dizer e isso é importante pra carreira de um jogador. É sim, não tive muita oportunidade ano passado no Módulo 2, mas esse ano aí tô vindo aí pra ajudar desde o começo. E tenho certeza que com o meu futebol, eu tô me empenhando o máximo aí, tenho certeza que com o meu futebol eu vou ajudar a equipe do Uberlândia no Módulo 2. Você veio e trouxe algo mais. Trouxe o irmão. E o irmão, segundo o Bruno, joga mais do que ele. Esse aqui é o Juninho, que também é atacante. Como é que vai fazer agora nessa disputa de vaga aqui? É, com certeza. Vai ser uma disputa bem sadia e que joga melhor. Joga melhor. Mas o Bruno já tinha falado que você joga melhor do que ele. Quem que é melhor nessa história aí? Ah, são duas características iguais. Pode ter certeza que o proceder do Uberlândia se agradou dele, vai agradar de mim também. O que é que pesou pra sua vinda pra cá, Juninho? Foi uma disputa bastante sadia. Deus, no ano passado, da Taça Minas Gerais, o Ângelo já vem conversando com o meu empresário. E chegou nessa conversa aí e optou pra mim vir pra cá. Sucesso então? Sucesso. Graças a Deus. E colocar o Uberlândia na primeira divisão novamente, de onde não poderia que saíra. Tá certo. Torcedor, quer notícia melhor pra encerrar uma semana de trabalho nessa pré-temporada do Uberlândia Esporte? Bruno Henrique de cá e o irmão Juninho de cá. Uberlândia passa um fim de semana aliviado.